O risco que nós estamos correndo hoje com esse desmembramento é de não termos qualquer incremento de recursos para o ano que vem, porque de um lado nós perdemos a vinculação de pelo menos metade das emendas do orçamento impositivo serem destinadas para a área da saúde e provavelmente não iremos votar esse estabelecimento de pelo menos 15% para a área da saúde. Então nós corremos o risco de entrarmos no ano que vem sem qualquer recurso novo, a não ser aquilo que já estava previsto a partir da emenda constitucional 29. Eu espero que o governo deixe claro que não vai aceitar a votação da emenda que estabelece o orçamento impositivo sem que haja a definição de que 50% do valor dessas emendas sejam destinados para a saúde e que se defina agora, mesmo que mais para frente nós possamos modificar esse percentual, mas que se defina um percentual mínimo das receitas da União para a área da saúde.